Salve galera, estamos de volta agora com a parte 2 da nossa saga Powered Bela, já queria deixar aquele agradecimento pra quem comentou, deixou o like, se inscreveu no canal Beleza? Vamos dar quantidade nessa saga aí? Então, bora com ele Então vamos lá galera Meu cativa já tá ali, ó, coletando pedra igual um doido Vamos pegar essa pedra aqui? Vamos guardar lá Ei, nossa, vamos lá, vamos guardar Ó, o bichinho até corre devagar, tanta coisa que tem de ventaja Vamos guardar aqui, ó Guarda pedrinha, pokebola não É, fragmento de palúdio Mineral de detalhe, coxa Vamos lá Beleza, eu tenho aqui ponto de atributo aqui Eu tenho um ponto, vamos ver o que nós vamos colocar Vamos colocar, vamos colocar PV Aqui ó Vida Beleza Vamos lá, então o que que, vamos aqui Nossa primeira tarefa aqui vai ser Aumentar aqui a nossa base Melhorar a nossa base Vamos lá, o que que a gente precisa Opa O que que eu fiz aqui? Não, não quero viajar agora não Pera aí Aumentar nossa base O que nós precisamos? Construir ração E construir cama para, de palha para os paus Eu preciso construir mais uma de, mais uma cama Isso aqui ó Isso aqui ó, vamos lá Beleza, concluído Vamos lá, agora é construir ração Aí ó Vamos ver Vamos deixar isso aqui no cantinho Aqui ó Porque isso aqui eu não preciso ficar mexendo muito Isso aqui eles mesmo vão colocando ração aqui dentro Beleza, vamos colocar uma comidinha aqui para eles Tá, come aí filho Então beleza, já posso aqui ó Melhorar minha caixa de pau Beleza Agora para o próximo nível eu preciso construir aqui uma plantação de frutinhas Soltar o pau para trabalho dentro de casa Vou colocar mais um aqui Bora Era isso que eu estava pedindo Era isso mesmo Então agora só posso construir a plantação de frutinha Já pegaram aqui para mim Vamos ver se eu já consigo construir Já consigo construir a frutinha Deixar aqui perto da água né Já terminei de fazer a minha horta ali de frutinha Eu vou colocar esse cara aqui ó Porque ele tem a habilidade de plantar Se vocês olharem aquela plantinha ali ó Nas habilidades dele Ele tem a habilidade de plantar Aí eu vou precisar de pegar um pokémon de água Um pokémon não, um pau Um pau de água para regar Que aí eu não preciso ficar cuidando da horta Vamos ficar aqui ó Na verdade eu vou até mostrar para vocês aqui ó O motivo de construir a cama Que eu consigo vir aqui ó E dormir Cadê minha casa para olhar nesse escuro aqui Não é para cá a entrada Ó Venho para a cama aqui ó E bota ele para dormir Aí já vira de dia rapidinho Beleza Bom, já é de dia Ó, está vendo? Ele já está indo lá plantar ó Vamos ver Vamos ver se ele vai lá plantar Aí ó, está vendo? Ele já está semeando Agora eu preciso de um pau aqui ó Para regar Que geralmente são aqueles paus de água Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho oito pokébolas Oito pokébolas não Eu tenho que tirar esse negócio de pokémon da boca Porque... Da mente quer dizer Porque eu fico... Não é pokébola É bola de pau e é pau Não é pokémon Então vamos lá Temos flash do suficiente Temos Vamos ver se a gente consegue pegar um pinguinzinho Para regar para a gente Meu Deus Passa longe desse aí Bom dia Deixa eu aprentar um pouquinho mais de nível Que eu venho aí encarar você Mas por enquanto não Aqui ó Esse aqui ó Esse que eu preciso Vai dar uma porradão nele Vai, vai, vai Ai 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 me congelou Vem cá Vem cá Como você vai Matar eles Eu quero que você matem Vem cá Ai Ai Me congelou Eu peguei ele É bobão Esse não ataca muito não Vem cá Vem cá você também Agora eu preciso Soltar aquele pau Que Para ele regar lá para mim Vamos lá Eu vou Tirar esse aqui E botar esse aqui Esse fica para cá Porque não é mais De nada Esse aqui fica para cá Não é mais de nada Ó Quer ver ó Ó lá ó Ele vai regar para mim Ó lá ó Viu Então eu não preciso Ficar aqui Olhando minha hortinha Então beleza Vamos ver o que a gente Precisa agora Para melhorar nossa base A gente já pode melhorar aqui Porque eu tinha feito Uma missão E tinha esquecido Construa a fábrica De engrenagens de pau E construir Estratas de Força Vamos lá O que precisa a gente Construir a Estratas de Força Estratas de Força E fábrica de engenho de pau Tá Eu preciso subir Dois pontos lá Beleza Então vamos Vamos capturar mais paus Primeiro Vamos fazer mais flechas Bom Já finalizei As minhas flechas aqui Vou pegar aqui Vai Bora Beleza Tá vendo que vocês estão Vendo a mensagem aqui ó Pau sem cama Fica com mau humor De mau humor Porque eu tenho Três camas aqui Mas eu tenho Quatro pau trabalhando Então eu preciso Fazer mais uma Vamos lá Eu preciso de madeira Vou colocar no cantinho Deixar assim ó Alinhadinho né Vem cá Ajuda Ajuda Aí ó Bora Bora Beleza Vamos ver se dá pra gente Fazer mais alguma coisa Aqui pra Pra melhorar Construir Estratas de Força E fábrica E fábrica de engenho De pau Estratas de Força Cadê você Não liberei Eu acho que eu preciso De ganhar mais atributos Aqui pra conseguir Liberar Estratas Ó Ponto de tecnologia Tem que ganhar mais Dois pontos de tecnologia Aqui eu preciso De dois panos Eu tenho aqui Material pra fazer pano Tenho Bora Fabricar de engenho De pau Cadê Acho que eu tenho que Liberar ele lá Tá Não consigo liberar ainda O que eu vou fazer então Deixa eu ver aqui ó Tenho 25 flechas Deixa eu guardar Essas coisas aqui Porque se eu morrer lá Tentando capturar os paus lá Eu perco tudo Que eu tenho aqui Vamos lá E outra coisa também ó Quanto mais tempo Que você andar Com o bichinho fora Aqui O seu pau Ele vai ganhando Pontos viu Ele vai evoluindo Vou deixar aqui ó Fazendo Vamos lá Ó Ele vai botar ali ó Pra fazer rapidinho Não sei se eu tô com comida Então até foi bom eu olhar Porque eu tô sem comida Aqui pra comer Então deixa ele fazer ali Que a gente já sai Com comidinha no bolso Enquanto isso Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer Mais alguma coisa Ó Aqui é pra arrumar Que eu deixei um Muita parte do outro Vou fazer aqui A esfera de pau Fazer mais cinco Pra ser rapidinho Vamos fazer aqui A fazendinha Também Porque a fazendinha Os paus Conseguem nos dar Muitas coisas aqui Lã Bola de pau Vamos lá Vamos ver a fazendinha Nós vamos colocar A bichinha grande Deixar mais pra cá Utilizar bem o espaço Aqui né Da nossa base Não pode Vai ficar Pode Só mais um pouquinho Aí Bom Já construindo aqui Nossa fazendinha E a Parte da fazendinha Aqui é bom Porque dependendo Do pau Que você tem Trabalhando na base Você consegue Bastante coisa Você consegue Tipo Ovelha pra trabalhar Ele vai te dar lã Aqui A galinha Vai botar ovo Aqui Tem um bichinho Que eu não Tem um pau Que eu não lembro Qual que é Que ele Libera a bola de pau Flecha Então depende muito Aí do pau Que você tem na base Deixa eu colocar A ovelha Eu acho Se eu não me engano Esse aqui Que libera a bola de pau Ah tá Já tinha Deixar ovelha Trabalhando lá também Beleza Vamos ver como Que tá me inventaram Aqui Dez Vamos guardar Essas madeiras Aqui Ó Já estamos bem Aqui pra Pra ir caçar pau Vamos colocar Mais fotinhos Aqui Eu quero pegar Uma raposinha Pra deixar ela Trabalhando aqui Desculpa aí Então vamos lá Vamos pegar Porque tá vendo Que ela Tudo que vai Fogo Não dá pra eu Vim aqui Fazer Se ela Se ela não tiver Aqui Ela não faz Ela não faz Sozinha Eu consigo pegar Mas eu não consigo Fazer Na verdade Eu consigo sim Eu consigo sim Tô falando merda Já Vim aqui Segura Só que aí Se eu colocar A raposinha Pra trabalhar Ela faz sozinha Beleza Se eu colocar A raposinha Pra trabalhar Deixa na base Tá vendo Ela vai fazendo Então nós vamos lá Capturar a raposa Eu não quero mexer Com todas De uma vez Então vamos Nessa que tá Destacada aqui Toma Ih, errou Calma que senão Você vai matar Ela Venha Ai, errei Essa aqui Ah não Vem Essa aqui Tô apertando Vou botar errado Vem, vem, vem Ai meu Deus Deus é amigo Eu achei que eles Me atacaram Boa Agora eu vou deixar A raposinha Trabalhando lá Vamo lá E já tá anoitecendo Eu vou estar ali Pra dormir Pra gente voltar De dia De novo Nível 4 Acho que a gente Consegue Hein Será Toma Vai, dá nele Vai Aqui Peguei Boa Um eu peguei O outro matamos Beleza Elefante Tem um elefantinho Tem um elefantinho Que a gente consegue Pegar 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 Oi 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 O que 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 o Opa, tem um negocinho verde ali, vamos catar ele Opa, tem um pau diferente aqui Toma, dá só uma, só uma Mais uma, mais uma Vem, 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 não, matou, merda Não era pra matar não, cara Queria capturar ele, cara, fluido de pau Beleza, mas eu vi um pokémon, um pau, um pokémon, oh Jesus, tira da minha mente, pokémon, não é pokémon, é pau Eu vi um aqui subindo, diferente, acho que esse eu não tenho, vamos ver Vamos comer aqui, senão eu vou ficar com fome Vamos lá Danger, acho que é porque ele tá com pouco sangue pra eles terem essa, essa mensaginha Ó, esse eu não tenho, hein Acertei, acertei Vai, dá só uma nele, só uma, só uma Vai, só uma nele O raposinho, ajudeu aí Peguei 47% de chance Ah, vou pegar Peguei, 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 peguei Beleza Nossa, lá em cima deve ter alguma coisa, não tem não? Vamos subir Vamos Quando a gente chegar nessa fase Olha lá, ó Naquela ponta tem um ovo, nessa ponta tem um ovo Vai, tem um ovo ali, ó Vou ter que descer tudo, senão se cairar eu morro Vamos descer, eu já volto Tem uma caixa azul ali, ó Será que conseguiu pegar alguma coisa ali, ó Tem algumas caixas que precisa de chave Tem uma caixa aqui também Tem um negócio veneno aqui Vamos nessa aqui primeiro Ganhei Três pontos e quatro seis, não tem um mano Opa, alma de pau pequeno Alma de pau pequeno Vamos liberar esse ponto aqui, ó De teletransporte Que fica mais fácil A gente vir pra cá depois Então vamos só ver se eu tô indo na direção certa É pra lá, ó Beleza Pra lá, vamos escalar Tem uma bola de pau aqui Tenho seis bolas, ó Tenho seis azuis e duas verdes A verde ali é um pouquinho melhor que a azul Aí se eu não me engano tem amarela e vermelha Acho que é amarela e por último a vermelha Se eu não me engano A mais forte, se eu não me engano, é a vermelha Vou tem pau elétrico aqui Será que eu consigo pegar? Toma Vai, vem Vem Não, não dá choque não Vou pegar você também Ai Vem Nossa, tomei ainda Vem, vem, vem Vem, vem 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 Vai ser bem O que é isso? Pumba, é você? Não, eu jogei o bagulho sem querer Joguei sem querer Vai, acerta ele Vai, acerta ele Nossa, ele foi lá na cara do caramba Vem Ah, essa aqui precisa de chave, ó Essa aqui já não dá pra abrir Ó, peguei o pumba, hein Ruxuar Deixa eu ver se eu estou indo na direção certa aqui do teletransporte É isso mesmo Tá cá mesmo Vamo lá Bom, já peguei um de vocês Na verdade eu peguei dois, eu acho Então já não quero mais trita com vocês, não Por enquanto Ah, tá E capturar dez paus do mesmo tipo Dá muita experiência, tá Então Mais pra frente a gente vai começar essa missão aí Não vamos fazer isso agora não Porque eu tenho outras coisas mais importantes pra fazer Vamo lá Vai pra cá, ó Vai pra cá Vai pra cá Descendo aqui, ó Liberar esse ponto aqui de teletransporte E fica mais fácil eu voltar aqui depois Aí, olha ali, ó Ah, tem uma colônia aqui, ó Ah, aqui é legal, pessoal O que acontece? Muitas vezes a gente tem algumas coisas pra construir E não consegue porque a gente não tem os ingredientes Ou é muito difícil de achar Aqui nós conseguimos vender e comprar coisas, tá? Aqui, se eu não me engano, é pra vender e comprar pau E lá embaixo é itens Quer ver, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó Veja só Consegui uns paus muito bons Mas não precisa se preocupar Porque meu negócio é legítimo Vamo ver, ó Tem uns paus pra vender aqui, ó Ó que legal Uns paus bonitos aqui, ó Vamo ver se eu consigo comprar esse cavalão Vou vender aqui alguns, ó Tem um Tem um dois desse Eu posso vender Ó, tem um dois desse Ó, não vou conseguir comprar Não tem mais nada repetido aqui Eu não vou conseguir porque O cavalinho lá é muito caro Seis mil Não, beleza Mas a gente vai voltar aqui Mas vamos voltar aqui Ó, aqui embaixo Ó, é pra comprar itens, ó Ó Ó, comerciante itinerante Olá, hoje temos itens muito bons à disposição Ó, vim comprar Ó, esquema de tiara de orelhas longas, ó Bola, esfera, remédio, semente de trigo Tá vendo, ó Tem muita coisa aqui, ó Leite, ovo, chifre Órgão de ignição Órgão elétrico Tem muita coisa aqui legal Então, eu, é Provavelmente nós vamos voltar aqui pra comprar alguma coisa Pra construir algo que a gente não tá conseguindo Porque a gente não tem esse item A gente vem aqui e compra Tá, então vamos Já liberamos esse aqui Esse ponto de transporte Teletransporte Então já vamos voltar pra lá Pra nossa base Tá vendo, ó Esses pontinhos aqui, ó Que a gente liberou É ponto de teletransporte Quanto mais a gente vai andando no mapa aqui, ó Vai abrindo o mapão pra gente guia Porque a gente não foi Tá preto ainda Porque a gente não foi naquela parte ainda Então vamos lá Vamos voltar na nossa base Ver se a gente consegue já melhorar alguma coisa Vamos ver se a gente consegue liberar lá A estátua A estátua e esse aqui, ó Esse aqui já conseguimos E a estátua conseguimos também Beleza Vamos construir a estátua Onde nós vamos colocar a estátua Esse aqui em algum lugar mais bom Vamos deixar ele aqui, ó Vai ficar muito bacana a estátua aqui, ó Perto da Da cachoeira Deixar ela bem na pontinha aqui, ó Deixar ela virada pra cá Deixar ela virada pra cá Deixar ela assim, ó Ó, já construí uma estátua Tem aqui, ó Fortifique-se Ó, eu tenho dois negocinho Daquele verde que nós coletamos Que um foi aqui, ó Foi nesse lugar aqui Então, ó Pra fortificar primeiro aqui, ó Nível 1 Eu preciso de um só Então já Bom Vou oferecer Pro próximo nível, ó Preciso de quatro negocinho verde Daqui lá E eu consigo rodando no mapa Em alguns pontos do mapa vai ter Eu posso também vir aqui E fortalecer os paus, ó Eu tenho dois pontinhos aqui, ó Vamos ver se eu consigo, ó Esse aqui é o que está andando sempre comigo, ó Vamos colocar aqui, ó Mais PVP máximo PV máximo E vamos aumentar o ataque dele Beleza, ó Já gastamos dois que a gente tinha aqui Beleza Por enquanto está sendo ele aqui Pra ajudar nós aqui a capturar os paus Opa Invasão, tá vendo, ó Bando de paus selvagens famintos, ó Vamos já chamar ele aqui A gente acabou de fortalecer Primeira invasão da nossa base, hein Onde eles estão vindo? Vamos ver, vamos ver Onde eles estão vindo? Cadê? Onde eles estão vindo? Eles vão vir aqui e invadir Eu tenho que fazer as paredes Mas eu acho que não está liberado ainda As paredes de madeira Cadê? De onde eles estão vindo? Será que eles não vêm de cima? Ah lá, eles lá, ó Toma Caramba, mano Já mataram, mano Não deu nem chance pros bichinhos E eu queria capturar um Mas tudo bem Não deu Não deu tempo Beleza Aí, galera Primeira invasão na nossa base, hein E não deu muito pro cheiro deles, não Mas tudo bem Ó, voltando aqui a fazendinha Ó, vamos ver o que eles já fizeram pra gente aqui, ó Fizeram bastante lã É bastante lã Beleza Vai usar, hein Vai usar bastante Vamos guardar aqui Lã Couro Aí eu tenho itens novos aqui, ó Ah, a gente precisa guardar os ovos também Que nós ficamos lá Vamos guardar as coisas aqui Porque se eu morrer com essas coisas aqui no inventário Eu perco tudo Isso aqui Eu acho que dinheiro eu guardei nessa aqui, ó Isso, beleza Aqui, ignição Pão, deixa aqui porque a gente vai comer A comidinha nós deixamos aqui Aí vamos guardar osso E isso, cadê, cadê Isso que eu não sei pra que serve E a chave pra abrir as caixas lá Beleza? Agora nós vamos construir aquele segundo item lá Pra fortalecer Que agora eu já esqueci Eu tenho que vir aqui olhar o que que é É... Fábrica de engenho de pau Vamos lá Vamos construir Fábrica de engenho de pau Opa, aqui, ó Fábrica de engenho de pau Cadê você? Aqui, ó Eu preciso de fragmento de paludio e madeira Beleza Vamos lá Engenho de pau Qualquer coisa desse tipo aí Aqui, ó Não vou colocar tão perto Porque... Às vezes eu quero usar isso aqui Ele reconhece aquele ali, ó Ó Ó Eu tô aqui, ó Consertar item, tá vendo? Ele não tá reconhecendo essa bancada Com quem me passa pra cá, tá vendo? Vamos lá Beleza, ó Já construímos aqui, ó Nossa... Fábrica de engenho de pau Agora nós já conseguimos aqui Melhorar a nossa caixa de pau Pra colocar mais um pau Pra trabalhar aqui pra gente Vamos lá Melhorar a base Melhoria da base Beleza Já conseguimos colocar mais um pau Pra trabalhar aqui Vamos ver qual que nós vamos colocar Vamos colocar um pau diferente aqui, né Vamos colocar esse aqui, ó Na verdade, vamos ver Ó Ele tem coleta Ele guarda coisa Ele coleta Então, beleza Esse pau aqui é bem importante Pra nossa base Vamos guardar esse aqui Guardar o elefantinho Guardar o pau elétrico Beleza Pau elétrico agora Ele não é tão importante pra gente Então, beleza, pessoal Eu vou cortar o vídeo aqui Pra não ficar muito comprido Vou encerrar a parte 2 aqui Já conseguimos construir Nossa estátua de fortalecimento Aqui na nossa base Nossa fabricadinha de pau Conseguimos já Nossa fazendinha de frutinha Nossa outra fazenda lá, ó Já melhoramos bastante Nossa base E já Deixa seu like Curte Comenta nesse vídeo E fica pro próximo Que eu já vou gravar agora A parte 3 Beleza, mano? Então é nóis Muito obrigado Quem ficou até aqui Beleza? Obrigado 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 Obrigado.